Duas pessoas foram presas transportando 410 quilos de maconha. A droga vinha do sertão do estado e seria distribuída na região metropolitana. Muita maconha, mais de 500 pacotes, 410 quilos. A droga saiu de caminhão de Cabrobó, no sertão do estado, e seria distribuída na região metropolitana do Recife. Mas o caminhão quebrou na BR-232 em Caruaru, no agreste pernambucano. Os policiais desconfiaram da movimentação e fizeram a abordagem. A droga estava escondida na carroceria. O motorista, Júlio de Souza Figueiredo, de 27 anos, e o ajudante dele, Luiz Severino Silva, de 49 anos, foram presos em flagrante. Essa é a maior apreensão de drogas da história do departamento de repressão ao narcotráfico. Para o DENARC, o desafio agora é descobrir quem está produzindo tanta maconha assim. Já temos alguns nomes de suspeitos, dessas pessoas que processaram a droga e embarcaram no caminhão. Então, o objetivo do inquérito é a busca dessas pessoas, dessas qualificações, para serem todos indiciados ao final do inquérito. E aí